E Mishuel, a putaria que elas querem ouvir É o DJ Alex Wings, tá? Ticara fechada, suave na brisa, toda doada Hoje que ela cresce, hoje o amor do céu Putaria sempre aceitar a minha proposta Tô sendo caixona, muito caixona Sarra ela na minha pirona Tô de trocada, tudo assarrada Só deixa o bandido piranha Essa funk tá de lado, toma Senta de lado, toma Eu vivo essa fatona Só não se apaixona Ticara de lado, toma Senta de lado, toma Eu vivo essa fatona Só não se apaixona Hoje tem putaria com as gostosas de goenta Ticara de lado, toma Senta de lado, toma Hoje tem putaria com as gostosas de goenta Eu vivo essa fatona Só não se apaixona Ticara fechada, suave na brisa, toda doada Hoje que ela cresce, hoje o amor do céu Putaria sempre aceitar a minha proposta Tu sendo caixona, muito caixona Sarra ela na minha pirona Tô de trocada, tudo assarrada Só gosta de bandido piranha Essa funk tá de lado, toma Senta de lado, toma Eu vivo essa fatona Só não se apaixona Ticara fechada, suave na brisa, toda doada Do jeito que ela cresce, hoje o amor do céu Putaria sempre aceitar a minha proposta Tu sendo caixona, muito caixona Sarra ela na minha pirona Ticara fechada, tudo assarrada Só gosta de bandido piranha Essa funk tá de lado, toma Senta de lado, toma Eu vivo essa fatona Só não se apaixona Que tá de lado, toma Senta de lado, toma Eu vivo essa fatona Hoje tem putaria com as gostosa de Goiã Que tá de lado, toma Senta de lado, toma Cê tá de lado, toma Cê tá de lado, toma Hoje tem putaria com as gostosa de Goiã Eu vivo essa fatona Só não se apaixona De cara fechada, suave na brisa Ticara fechada, toda doada Do jeito que ela goste Hoje o amor do céu, vai dar esse posto Aceitar a minha proposta Tu sendo caixona, muito caixona Carra ela na minha piroca, tô deslocada, tu dá uma sarrada Só gosto de bandido piranha, safa, fica de lado, toma Senta de lado, toma, eu fico essa fatona Só não se apaixona